E atenção agora, a ação de um jovem de apenas 17 anos está fazendo a diferença na vida de pessoas com algum tipo de transtorno intelectual. Ele criou uma Olimpíada que promove a inclusão e o conhecimento dessas pessoas. Quem vai trazer para você é a Nayara Moura, aqui na tela do Balanço. O Henrique é jovem, só tem 17 anos, não possui nenhuma síndrome. Mas enxergou ao redor a dificuldade do próximo, de quem não consegue se incluir no sistema educacional brasileiro. Foi aí que ele criou o Instituto Merzenich, em homenagem a um neurocientista americano. Quando eu conheci o trabalho do Michael Merzenich, que desenvolveu uma plataforma para poder aumentar o índex cognitivo das pessoas que sofreram algum trauma neurológico, ou alguma doença neurológica geneticamente estabelecida, eu somei essas duas problemáticas, no caso de não ter um auxílio e as pessoas não terem conhecimento das diversidades, e resolvi criar um instituto para poder favorecer esse grupo. A inclusão de neurodivergentes é essencial para garantir a diversidade e a igualdade em nossa sociedade. Pessoas neurodivergentes são aquelas que possuem diferenças no funcionamento cognitivo, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e síndrome de Tourette, entre outros. Para promover a inclusão, é preciso criar ambientes acessíveis e acolhedores para essas pessoas, como a ONG criada pelo Henrique. É requerido, constitucionalmente, que as escolas disponibilizem um professor AE, que é basicamente um professor, um platonista, basicamente, para poder auxiliar esses alunos com essa diversidade neurológica. Só que não é uma coisa que acontece. Tem uma cidade no Brasil que acontece muito isso, que é Dourados, no Mato Grosso, só que é uma exceção. Então, na rede particular já é muito complicado, na escola pública, mais ainda. E para promover mais ainda uma inclusão, vai ser feita, no segundo semestre, a partir de agosto, uma Olimpíada Nacional da Neurodiversidade, dividida em três etapas e com premiação. O Henrique vai contar mais para a gente como vai funcionar essa Olimpíada. Henrique? A ONN, que é a Olimpíada Nacional sobre Neurodiversidade, ela vai acontecer no dia 25 de agosto de 2023. Ela vai ser dividida em três etapas. A primeira delas vai ser uma prova objetiva, onde os alunos terão que responder 30 questões a cerca de quatro neurodiversidades, que é Turete, TDAH, todas assíndonais do transtorno de espectro autista e também dislexia. As melhores notas, elas prosseguirão para a segunda fase, que serão 12 questões dissertativas, onde os alunos serão premiados entre ouro, prata e bronze e menção honrosa, só que a distribuição das medalhas vai depender da quantidade de inscritos. E, por fim, as melhores notas da segunda fase, ou seja, os melhores ouros, seguirão para a terceira fase, onde o aluno terá a oportunidade de escrever um artigo científico sobre neurodiversidade. E desses melhores alunos da segunda fase, serão premiados três, com diferentes benefícios. Para se inscrever, basta entrar no site, institutomezenic.com. A gente tem uma taxa de inscrição de apenas 20 reais, só que para os alunos de escola pública e institutos federais, há a possibilidade de isenção, basta clicar no botãozinho roxo que está logo abaixo da inscrição, realizar o pagamento, e logo depois que isso acontecer, o aluno será redirecionado para a comunidade da Olimpíada no WhatsApp, e no dia 1º de julho ele terá acesso a um curso preparatório, que será lançado na Hotmart, que contará com os principais tópicos abordados na Olimpíada. De um lado a gente mostrou agora há pouco pessoas intolerantes e brigando no trânsito, por outro você vê um jovem como esse lutando para transformar o mundo. Como a gente vê histórias assim, a gente fica, olha, ainda tem jeito, ainda conseguimos salvar esse mundo e ainda podemos mudar as coisas. Parabéns aí, viu? O site está na tela, tira a foto aí para você entrar, fazer a sua inscrição e buscar mais informação também. E aí E aí